Na última terça-feira, dia 9, lá em Jacarezinho, uma pessoa foi presa com drogas. Coloca na tela, por gentileza, produção, pra você que tá acompanhando as notícias. Traficantes foram presos, inclusive, lá na cidade de Jacarezinho. Diligências ali pela Vila Leão, mais precisamente ali na rua São Sebastião. Diligências realizadas pela polícia militar. Conseguiram abordar um suspeito aí, ó. E conseguiram, em uma revista lá na sua casa, olha só, gente, localizar aí 501 gramas de maconha, 160 microtubos vazios de pendorf pra colocar cocaína, 11 celulares apreendidos, 583 reais em dinheiro, um tablet, uma balança de precisão, 5 relógios na casa, um homem e uma mulher foram presos, tá ok? O fato aconteceu dia 9 de julho, por volta das 15 horas, ali na rua São Sebastião, na Vila Leão, lá na cidade de Jacarezinho. Pra você que acompanha o programa Tribuna NPTV, obrigado pela sua audiência. Eu quero o seu compartilhamento em todas as notícias do nosso programa, tá ok?